Oi gente, boa noite. Eu agradeço a todos que votaram em mim e eu também tenho a dizer que é uma votação feita pela nossa amiga Patrícia e que as pessoas não entendem que a vida não é uma roupa de brilho, não é uma peluca de cabelo ou um estraço. O estraço enferrujo acaba, a peruca quebra, os cabelos vão embora, o troféu quebra e o que a gente leva de tudo isso é a seriedade e a dignidade com que a gente faz nosso trabalho. Então eu mereço sim esse título porque eu sou uma pessoa que viva do meu trabalho, eu viva de cada um de vocês que entram em todas as boazes de São Paulo, e em todo esse Brasil e pagam pra me ver, porque é através de vocês que eu pago as minhas produções, eu não tenho patrocinador, meu patrocinador é Deus, o meu assessor é Deus, que abre as portas de todos os lugares de São Paulo e de todo o Brasil e me leva de São Paulo pra todo esse Brasil. Então eu quero deixar claro aqui, eu fui tão apendejada porque ganhei esse título, quem observou a enquete viram o quanto me xingaram de velha, cansada e outras coisas mais. Porém, eu acho que a maturidade e a experiência só vem com o tempo. Senão nós não teríamos Miss B.A. que completou 50 anos de show e continua uma diva inesquecível. Eu não quero ser a melhor, eu quero estar entre elas. E quando eu morrer, eu quero ser lembrada como a, e não como a menos, porque da vida a gente só leva o melhor. Eu quero agradecer a Silvete pela sua amizade. Paulo, o amor da minha vida, né, que nós somos amigos hoje, mas que com Michelle X, que fez meu vestido, eu quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma ajudam o meu trabalho. É, dependendo da família Bombom. Então assim, Mago, muito obrigado, eu sou muito feliz, realizada. E o meu assessor me disse, sabe o quê? Que eu só vou parar de trabalhar quando ele quiser. Sabe quem é meu assessor? É Deus. Só ele pode me tirar dos palcos. Obrigada. E uma coisa muito importante, que às vezes vocês não saibam, e que não é demagogia. O público tem o poder de levantar e derrubar qualquer artista. Qualquer artista. Nós estamos na mão de vocês. Então por isso que eu visto a camisa mesmo, eu me dou ao máximo. Obrigada, Blue Space, por me divulgar, me dar o espaço. É a casa que eu amo, sim. E visto a camisa, porque é azul, é uma cor pra poucas, mas é pra que dá sorte. Obrigada. Cara, deixa eu até falar uma coisa das palavras que a Laísa disse. Uma vez, um aniversário meu, Natasha Dumont falou uma coisa. E aí você diz pras pessoas que te gongam, que eu te falo. Na vida, o importante não é acontecer, e sim permanecer. E você realmente permanece na noite. Tá bom? A gente tem que falar isso. Ah! Fala na minha cara.